Música Chorando se foi, que um dia só me fez chorar Chorando estará, que um dia não soube cuidar Chorando estará, que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará, a lembrar de um amor Chorando estará, a TV Aratu, Folia 2009 É lindo de ver, eu tô vendo Sai, tu, chão, galera Música Chorando se foi, que um dia só me fez chorar Chorando se foi, que um dia só me fez chorar Chorando estará, a recordação vai estar com ele aonde for Adoro A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará, a lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Boca na vara, tu, a lembrar de um amor Sabe o que é que eu quero? Braços em cima, voando para o alto E avante! Preta, fala pra mim Diga aí Diga o que será Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte capoeira Pintou o quê? Pintou, virou, barreu minha cabeça Pintou, virou, barreu, bateu minha cabeça Pintou, virou, barreu minha cabeça Diga a dança Bateu legal, bateu forte capoeira Pintou, virou, barreu, bateu minha cabeça Pintou, virou, barreu, bateu minha cabeça A dança Bateu legal, bateu forte capoeira Pedora, perfeito, que a dança Tchau, tchau.